Oi, tudo bem com vocês, pessoal do sétimo ano? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio e nessa nossa conversa a gente vai falar um pouquinho sobre, aliás, nós falaremos um pouquinho mais sobre o handball. Vamos lá? Bom, para a gente começar, gostaria de fazer uma perguntinha. O que vocês já sabem sobre o handball? Se a gente entrar numa máquina e voltar um pouquinho no tempo, brincadeira, mas voltando um pouquinho no tempo, lá no sexto ano, vocês puderam observar que o handball apresenta características semelhantes às dos jogos praticados em tempos antigos. Vamos lembrar alguns deles que também utilizavam das hands, das mãos aí para jogar? Vamos lembrar de alguns? Olha só, pessoal, temos então aqui, nesse nosso infográfico, alguns jogos com as mãos precursores do handball, certo? Um jogo chamado Urânia, na Grécia Antiga, há um bom tempo atrás, olha só, há mil anos antes de Cristo. Nesse jogo, o jogo era realizado com uma bola do tamanho de uma maçã e não havia balizas. Esse jogo é citado por Homero, na Odisseia, uma das obras clássicas da literatura mundial. Olha só, pessoal, em Roma, o Rasparton, de 130 a 200, já depois de Cristo, aparece nos escritores também de Cláudio Galeiro. O Espré-Joyen Abal, na França, na Idade Média, também foi citado pelo escritor Rabelot, como um jogo praticado por rapazes e moças. Na Dinamarca, o handball, em 1948, nele, uma das regras permitia que os jogadores corressem de forma livre com a bola na mão, diferente de como é praticado hoje, por exemplo. No Uruguai, também, o Salon, em 1911, foi a inspiração para o handball de campo. Finalizando, então, esses jogos precursores, temos também o exemplo do Razenar, na Tchecoslováquia, em 1921. Era jogado com sete jogadores e inspirou também a criação do handball de salão, como nós conhecemos hoje. Legal, né? Curioso pensar em nome dessas práticas, né? Nos locais também onde eles já se manifestaram. Bom, pessoal, também lá no sexto ano, vocês puderam observar que, antigamente, o handball era praticado no campo, com 11 jogadores de cada lado, até. Mas, vocês também puderam notar que, devido ao frio intenso, aos longos períodos de inverno e neve na Europa, a modalidade foi migrando para o salão, ou para a quadra, no caso, né? E aí, se caracterizando como nós conhecemos hoje. Vamos lembrar um pouquinho das regras do handball? Bom, então vamos relembrar algumas regrinhas básicas do handball. Em relação ao tempo, gente, as partidas oficiais, participantes com idade igual ou acima de 17 anos, são realizadas em dois tempos de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos entre esses tempos. Em relação ao espaço, a quadra tem dimensões de 40 metros por 20 metros. A área de gol é exclusiva do goleiro. Os jogadores de quadra podem entrar na área de gol, desde que estejam sem a bola e não atrapalhem o adversário. Linha de tiro livre. Local demarcado com linha pontilhada, onde são cobrados os tiros livres, decorrentes de faltas menores. Linha de 7 metros. Onde são cobradas as penalidades máximas. Tiro de lateral. É cobrado quando a bola sai de jogo, ultrapassando totalmente uma linha lateral. O executante deve permanecer com um pé sobre a linha lateral e se manter na posição correta até que a bola tenha saído de sua mão. Em relação aos jogadores, pessoal, a equipe é formada por seis jogadores de quadra e um goleiro. Este pode se tornar um jogador de quadra a qualquer momento, desde que saia e entre na área do gol sem a posse da bola. Dentro da área de gol, o goleiro pode tocar a bola com os pés. Em relação ao manejo da bola e formas de deslocamento, a bola pode ser lançada com uma ou duas mãos e ficar retida por até três segundos. É permitido dar no máximo três passos consecutivos com a bola na mão. Pode-se tirar a bola do adversário, desde que com a mão aberta. É permitido bloquear o adversário com o tronco. Aos jogadores de quadra, não é permitido tocar na bola com os pés ou com as pernas, atirar-se sobre ela, realizar duplo drible ou driblar com as duas mãos e conduzi-la. Em relação aos equipamentos, a trave tem três metros de largura por dois metros de altura. Bem, gente, no handball é muito importante o domínio e o manuseio da bola. Como a bola é um pouquinho menor, como a bola do handball é um pouquinho menor que a bola de basquete, ela deve ser segurada com os dedos bem abertos e o pulso relaxado. Agora, falando um pouquinho mais de handball, vamos agora falar um pouquinho sobre os fundamentos? Bom, pessoal, falando agora de um dos fundamentos mais importantes do handball, o passe. No passe, galera, a bola é lançada para o companheiro ou companheira da sua equipe. E através desse fundamento, é possível invadir o espaço do adversário e tentar construir jogadas aí para fazer o gol. Os passes mais utilizados são o passe de ombro, o passe picado, que é quando a gente faz o passe e a bola, antes de chegar no meu companheiro ou companheira, ela dá um pingo no chão. O passe por trás da cabeça ou por trás do quadril e também o passe em pronação, lateral ou para trás. As ilustrações a seguir ajudam vocês a entender melhor essas descrições. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Continuando então os fundamentos, A recepção é o ato de segurar a bola com uma ou duas mãos após um passe ou uma interceptação. Existem três tipos de recepção, a alta, a média e a baixa. O jogador que realiza o passe deve manter a sua atenção voltada para aquele jogador ou jogadora que vai receber a bola. O receptor deve deixar as mãos preparadas para a recepção, também os braços levemente flexionados, ir ao encontro da bola e segurá-la com firmeza. É muito comum na prática do handball que aconteçam algumas lesões na mão, principalmente nas falanges, nos nossos dedinhos aqui. Bom gente, para que isso não aconteça, principalmente na recepção, é recomendável que nós prestemos atenção um pouquinho no formato da bola. A bola sendo oval, se eu ofereço uma recepção com os dedos completamente esticados, estendidos, a chance de eu lesionar da bola bater de frente com o meu dedo e luxar uma das falanges é muito grande e dói bastante. Então, para evitar esse tipo de problema, alguns jogadores inclusive protegem as falanges com esparadrapo. Vocês já viram algumas fitas sendo amarradas nos jogadores de handball ou até de vôlei, que também estão expostos à contundência da bola na mão. Por isso, para evitar esse tipo de lesão, nós devemos respeitar a anatomia, o formato da bola, flexionando um pouquinho os dedos, relaxando o pulso, para segurá-la com mais tranquilidade e não promovendo nenhum dano aí na sua mãozinha. Falando um pouquinho agora da progressão, um outro fundamento do handball. A progressão, pessoal, é o ato de se locomover, enfim, andar ou correr com a bola. Na progressão é permitido o drible, lembrando que nessa modalidade é possível quicar a bola no chão enquanto se locomove. Após o drible, no entanto, o jogador não pode utilizar repetidamente esse recurso. Se ele estiver com a bola, restam ainda a ele três opções. Passar, dar três passos ou arremessar. Falando ainda sobre progressão, vou falar um pouquinho dos três ou sete passos. O jogador ou a jogadora, como nós dissemos anteriormente, pode avançar andando ou correndo com a bola. Se a progressão for com três passos, então ela é chamada de trifásica. Após os três passos, é possível quicar uma vez a bola no chão e aí dar mais três passos. Para, então, passá-la ou arremessá-la. Essa progressão que utiliza de sete passos é, então, chamada de dupla trifásica. Chegando, então, ao final dos fundamentos nessa nossa conversa, temos também o arremesso. Existem vários tipos de arremesso, porém os mais utilizados são o arremesso com apoio, o arremesso em suspensão e o arremesso com queda para frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não é uma das modalidades mais divulgadas nas mídias, quero dizer, na TV, nos jornais e tudo mais, enfim. Mas não por isso a gente precisa ficar desinformado, certo? Bom, eu gostaria de jogar algumas curiosidades aqui para vocês. Vocês sabiam que nós temos aqui no Brasil excelentes seleções? Tanto a masculina quanto a feminina? Vocês também sabiam que essas seleções já ganharam jogos pan-americanos, campeonatos pan-americanos, campeonatos mundiais? Existem, inclusive, no Brasil, atletas que já foram eleitos como melhores jogadores do mundo. Vocês sabiam disso? Agora, eu não vou deixar claro aqui de qual seleção ou de quais atletas eu estou falando. Se é um jogador ou se é uma jogadora, se é da seleção masculina ou se é da seleção feminina. Se você ficou curioso ou curiosa para saber um pouquinho mais, nos acompanhe no vídeo de atividade e lá eu vou contar um pouquinho melhor sobre essa história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e já fiquem ansiosos para a próxima. Pessoal do sétimo ano, se cuidem e até mais! Pessoal do sétimo ano, se cuidem e até mais!